Quem entra nos Decorazos do Ebrick se apaixona, quem compreende o conceito make compra mesmo. Porque é o seguinte, aqui você tem áreas de lazer, de hobby pra você trabalhar e é claro morar com muito estilo, mas o que é melhor, você vai comprar com plano direto, hein? O plano direto financia seu imóvel direto com a construtora, sem comprovação de renda e sem burocracia. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Você pode financiar em até 240 meses. E além disso, tem prêmios, hein? Assinando o contrato, você ganha a chasqueira no terraço. Se você indicar um amigo, ele comprar o imóvel Vegas. Você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. E tem muito mais prêmios, preste atenção. Os 10 primeiros clientes que compraram apartamento de dois dormitórios vão ganhar toda a linha branca. É geladeira, cooktop, forno elétrico, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupas. Viu só como é bacana? Agora entenda a localização pra você. Fica na Vila Augusta, no bairro mais cobiçado de Guarulhos, ao lado da Avenida Guarulhos do Anel Viário e do Shopping Internacional. O Daybreak está próximo de tudo o que você precisa. Tem apartamento de dois ou três dormitórios, todos com suíte de 69, 89 metros quadrados, uma ou duas vagas. Tem um amplo terraço, vista privilegiada e depósito privativo. Lazer é fantástico. Piscina coberta, climatizada, mini floresta, quadra, brinquedoteca, esportes bar, wine bar, a sala de games. E além disso, espaços pro seu hobby, pro seu lazer. Coworking, ateliê, oficina de carro com ferramentas compartilhadas, serralheria, macinaria equipada. É um sonho realizado. Rua Santa Isabel, 609, telefone 59086800. É o Daybreak esperando por você.